Diz que o programa é líder de audiência em Santa Terezinha e a região ali, é o Rogério, viu Neto? Vamos ouvir, pois não Rogério. Boa noite Neto do Prescaba agora, querendo fazer uma reclamação aqui do Jardim Boa Esperança, faz três dias que a gente tá sem água aqui, vocês sabem explicar pra gente o que tá acontecendo? Tem como cobrar do Semai? Oi, meu nome é Rogério, eu falo do Jardim Boa Esperança, Javari 1, tudo com falta de água, desde sábado. Javari 1, falta de água, desde quando ele falou? Sábado. Desde sábado faltando água no bairro Javari 1, poxa, aí é Jardim Boa Esperança, né? Jardim Boa Esperança, que é Santa Terezinha. Passando o sono ali, região de Santa Terezinha, ali pra cima tem o bairro novo, né? Jardim Boa Esperança, Javari 2, sem água desde sábado, meu amigo. Como é que faz ficar sem água desde sábado, nesse calor? Olha a reclamação chegando, vamos entrar em contato agora com o Semai, pra saber qual é o problema. Alô moradores, o bairro Javari 2, Javari 1, tá faltando água aí, gente? Desde sábado? O meu amigo, qual que é o nome dele? Rogério. Ô Rogério, obrigado aí, obrigado pela sua participação, você tá num programa que é do povo mesmo, você tem que mandar áudio e tem que reclamar mesmo, tá certinho. Vamos entrar, Ana, manda um e-mail, então a gente tem contato com a equipe. Pois não, a Maria já vai mandar? A Maria já vai mandar? Mandando então, pra gente saber do Semai, por que que tá sem água no Javari 1? Não dá pra ficar sem água, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, Maria? Sem água não dá, né? É isso aí, né? Com esse calor ainda não tem como. Não rola, pô, não tem como.